Que sorte, eu vou jogar contra o Deak, esse cara é bom, quase 3.000 de Blitz. Vamos que vamos. Vamos continuar. Vamos começar de novo. Geralmente é bispa 6, dá me 3, troca em E2. Não jogou, então vamos lá. O Dubov fez um plano parecido, né? De levar um cavalo pra... Um cavalo pra F6 ali. Eu vou jogar Dubis pro G5. F6 eu acho que não vai jogar nunca, né? Improvável. G5 agora, será que dá? Hum... Vou jogar E5 aqui. Fiquei com vontade de fazer esse lance só pro cavalo não chegar em F6. E depois tentar dar me 3, bispa H6. Vai ser meu plano. Manda o F6, tá? Passar o B6 pra cá. Calma. Calma. Não me deu tempo de fazer meu plano porque ele já veio também pro jogo. Ah, tá caindo aqui, ó. Eita. Tá caindo ali. Que mais que tá caindo? Peraí, eu tô levando um bispo... Eita. Eita. como que eu vou aqui dar uma confundida agora será que tem alguma chance de dar certo? aqui, cavalo c3 e d5, assim, meio vamos pro tudo ou nada g4, faz sentido se eu tomar aqui eu perco deve estar já nas últimas aqui mas ainda pode ter um outro golpe um outro tem f3 caindo ali também, né como se eu já não tivesse problemas o suficiente tem f3 ainda pra estragar minha estrutura o cara deve estar procurando qual que é o arremate, né que destrói a posição eu não achava que era esse tipo assim, aqui eu ainda tomo e volto, né não tô me aguentando um pouco, pelo menos olha de plano um pouco estranha dele acho que o jeito que ele jogou é o que me dá mais chance de sobrevivência cavalo c4, torre por a4 cavalo c4, torre por a4 já tô aqui mesmo, né já tô aqui mesmo, né já tô aqui mesmo, né e aí até mesmo e aí não eu eu Opa! Ai, não! Nossa, boa! Vamos, vamos! Meu amigo! Quem viu essa? Que enrolada master, velho! Que enrolada master! Mas nesse final aqui eu já tô ganho agora! É ganho, eu acho! Que coisa, hein? Que coisa, velho! Nossa, consegui comer os dois peões do cara no apuro! Os dois! Foi, toma mesmo e vamos, né? Atacando o bispo e atacando aqui Mas foi boa essa decisão Nossa, daí agora que eu vi Tipo, eu tô ameaçando o mate em um Agora não, eu vi na partida, né? Eu olhei assim e falei, caramba, tô ameaçando o mate em um Mas aí o rei do cara fugiu, velho E eu não tenho bispo a seis Eu achei que ia ter bispo a seis e eu ia dar mate nele agora Mas aí deu nóis, né? Tudo certo Perdeu uns cinco ganhos que eu só vi com barrinha antes Caramba, tinha vários, então Não, mas a posição desandou, né? Claramente eu tava na bad lá atrás Aqui, assim, ó Tá na bad isso aqui Pô, o cara tem bispo e toma F3, velho Bispo toma F3 e destrói minha estrutura Ele tinha bispo F3, já é F3 e bispo D4 Mais simples, né? Mas vamos, vamos Seis em oito Por que não? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!